E ontem tivemos Lula e Flávio Dino sendo, mais uma vez, Lula e Flávio Dino. Como sempre foram e como sempre serão. Portanto, não adianta fingir surpresa ser o artista da Globo. Não adianta fazer teatro jornalista. Vocês sabiam disso. Declarações que se tivessem saído da boca do Jair Bolsonaro e de um de seus ministros teriam sido transformadas em escândalos históricos no Brasil. Mas como foi o Lula e o Flávio Dino? Marolinha. Dá um peteleco aqui, um cascudinho ali e fica por isso mesmo. Mas a pergunta permanece. A Polícia Federal hoje atua para o governo, para o PT, para o Flávio Dino, para o Lula? É uma atuação política? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o que a própria imprensa profissional diz. E aí vocês chegam às suas próprias conclusões. Vamos fazer uma comparação com a época do Bolsonaro. É risível. Na verdade, é revoltante. Esse é o nosso tema principal de hoje. Conversar também sobre a demissão da Ana Moser. Aquele governo que protege as mulheres já demitiu dois ministros. Aliás, duas ministras. Pra dar lugar aqui ao Centrão. E eu pensando que era o Bolsonaro que era a tchutchuca do Centrão. A gente começa aqui, pessoal, falando sobre o 7 de setembro mais uma vez. Porque eu fiz o alerta pra vocês ontem. Esqueçam esse desfile. Estão armando uma arapuca pra cima da gente. Fiquem em casa. Se tiver influenciador direita dizendo Ah não, vamos. Vamos pra rua. Vamos lá. Celebrar. Vaiar os melancês. Não caiam nessa armadilha. Fiquem em casa. Agora, vejam essa notícia aí no canto da tela. Ó, já vieram com papo. De mega estrutura pra impedir ataques bolsonaristas. Falei ontem, falo de novo hoje. Nós não vamos. Nós não. A pessoa da direita que for pra desfile é burra. Tá? É burra. Agora, se esta pessoa burra quiser ir, ela tem o direito. Não fazendo nada errado, não promovendo quebra-quebra, como não vai. Não promoveria. A gente nunca promoveu quebra-quebra. Qual o problema? Ela não pode ir? Como assim? Governo tem estratégia pra impedir bolsonarista de comparecer ao 7 de setembro. Que democracia é essa? Nós não vamos. Mas se nós quiséssemos ir, nós tínhamos esse direito. Nós temos esse direito. Mas é isso. Chamo de democracia. Mas de democracia não tem nada. E a matéria da Veja ainda diz. Vai estar lotado de servidor público e família. Deve ter mortadela na entrada. Ana Moser, grande jogadora de vôlei. Atacante. Ministra dos Esportes. Aliás, ex-ministra dos esportes. Demitida pra dar lugar a Fufuca. Do PP do Maranhão. Estado do Flávio Dino. A informação não foi confirmada ainda pelo Ministério. Nem pelo próprio Lula. Mas, de acordo com o UOL, que faz parte do Grupo Folha de São Paulo. Portanto, não tem interesse em mentir a respeito do governo que protege. Houve uma reunião ontem. O Lula já fez o comunicado a Ana Moser. O governo que defende as mulheres colocou lá a miliciana. Nós, que fomos acusados durante quatro anos de sermos milicianos. O Lula foi lá e meteu a miliciana no Ministério. Aí demitiu a mulher. Demitiu a mulher. Agora, demite a Ana Moser. Outra mulher. Uma atleta. Ela pode ter todos os defeitos do mundo em relação à política, porque ela realmente é uma alienada. Como toda boa petista que ela é. Agora, foi uma atleta. Ela entende do assunto. Vão tirar a Ana Moser pra colocar o Fufu. Que é um gordinho que nunca pisou numa quadra na vida dele. Eu acho que o único esporte que ele praticou na vida dele foi levantamento de copo. Vai ser o novo ministro dos esportes do PT. O governo que protege as mulheres. Demitindo mulher à torta e à direita. É uma máscara atrás da outra caindo. Agora, abrindo um parênteses aqui, antes de avançar para o tema principal de hoje, que é muito importante. Preciso que vocês prestem atenção nele. O Fufu é do PP. Partido do Arthur Lira. O primeiro ministério, o do turismo, tiraram a mulher pra colocar o União Brasil, do Arthur Maia. Presidente da CPMI. Agora, estão tirando outra mulher pra colocar o PP. Agora, pouco tempo atrás, o senhor Ciro Nogueira, que foi ministro importante do governo Bolsonaro, disse que o PP é oposição ao desgoverno do Lula. E que caso alguém do PP, inclusive ele citou nominalmente o Fufuca, quisesse ser ministro deste governo, teria que encontrar outro partido. E aí fica a pergunta, aliás, algumas perguntas. O Ciro Nogueira vai manter a palavra dele, caso isso se confirme? O Fufuca se torne ministro, vai expulsar o cara do partido? E segundo, tivemos, durante todo esse tempo, um cavalo de Troia no governo? Ai, 3 de outubro de 2022, 3 de outubro de 2022, Ciro Nogueira. Chegamos, então, ao nosso tema principal de hoje. Vamos falar sobre a declaração do Lula, né? Voto secreto no STF, transparência pra quê? Só se for na garrafa de pinga, né? E também sobre a influência do governo, pra não dizer outra palavra aqui, no funcionamento da Polícia Federal. Mas antes, você já teve um sonho de criar um canal no YouTube pra se expressar, colocar pra fora, desabafar, mostrar seu conhecimento, ou até ter uma renda extra? Pode até se tornar um YouTuber profissional, como eu sou, foi o meu caso, né? Eu me tornei um YouTuber, de verdade mesmo, durante a pandemia, quando a minha empresa quebrou. Se você tem esse desejo, eu, o Mauro Fagundes e o Marcos Falcão temos um material especialmente construído pra você. Você que tá aí assistindo, quer criar um canal no YouTube, dar voz à sua criatividade, expor suas opiniões, ter uma renda extra, ou até mesmo se tornar um YouTuber profissional? Pois aprenda comigo, Ed Raposo, Marcos Falcão e Mauro Fagundes. Com esse manual aí que vocês estão vendo, você tem tudo o que precisa pra realizar esse projeto e colocá-lo em prática, e com a ajuda do ChatGPT. O link pra aquisição está na descrição desse vídeo aqui. Vamos lá, vamos começar aqui pelo STF, tá? Tudo começa com as polêmicas em torno dos votos do Zanin, que tem agradado a direita, que tem desagradado os progressistas. É importante, pessoal, que a gente entenda, é o que eu já conversei com vocês aqui recentemente, que essa aura do amor, da paz e do amor, que paira sobre a esquerda, é falsa. As minorias foram sendo ali cooptadas ao longo do tempo, porque a esquerda raiz, a qual pertence o Lula, o Flávio Dino, nunca se importaram com minoria. Vocês pegam aí personagens como Che Guevara, por exemplo, o cara era racista, era homofóbico, era um assassino. Os esquerdistas clássicos adoravam dinheiro. Ah, não, vamos... Justiça social? Justiça social, nada. Todo dia que você... Fidel Castro morreu bilhardário. Você pega Barack Obama, riquíssimo. Família Clinton, riquíssimo. Lula, outro dia, tentando dar uma de pobre, patrimônio declarado, declarado de 7 milhões. Então, assim, é uma contradição atrás da outra. Agora, os progressistas... Quem são os progressistas? É aquele carinha que vai ali no arpoador, no final da tarde, vê o pôr do sol, queimar aquela erva, aí fala que defende as minorias, a mulher, os negros e tal. É aquela turminha do Lebronx. Então, todo mundo se junta para derrubar o Bozo, mas existem essas diferenças. Se a ilusão do cidadão é de que o esquerdista clássico é esse, é o do arpoador, essa pessoa é ignorante politicamente. Com certeza faz parte de uma dessas minorias que foram cooptadas aí. Então, pessoal, vamos lá. O Lula chega lá e fala assim, o voto tem que ser secreto, porque o Zanin estava votando de acordo com essas pessoas a favor de pautas que são conservadoras. Ele estava tendo o mesmo voto que teria o Che Guevara se estivesse lá dentro. E aí o Lula diz, não, o voto tem que ser secreto, as pessoas, a sociedade não tem que saber o voto do ministro. Isso é inconstitucional, porque está lá, está na Constituição Federal, que de vez em quando ainda é respeitada. O voto tem que ser aberto, todo mundo tem que saber em quem os ministros estão votando. O Lula nunca foi a favor de transparência, um cara conhecido por jogar tudo para debaixo do tapete. Tudo com o Lula sempre foi embaçado. Mas tem gente fingindo surpresa. Nossa, que absurdo ele falar isso. Como eu disse aqui no começo do vídeo, é o Lula sendo o Lula. O Lula que sempre foi isso aí e que sempre será assim como o Flávio Dino. Uma pessoa que finge surpresa com isso, por favor, é que nem os caras, os empresários. Ah, não, é um absurdo. O Lula agora está metendo taxa para tudo quanto é lado. Meu negocinho, minhas brusinhas, agora vão ficar muito caras, não vou poder, minha empresa vai quebrar. Você não sabia? Um governo de esquerda, declaradamente de esquerda, não vai aumentar imposto, cara? Meu Deus, parem de teatro. Vocês sabiam que tudo isso iria acontecer. Vocês sabiam disso. Lula nunca foi a favor de transparência. E aí, imaginem se o Bolsonaro fala um negócio desse. Seria um escândalo sem precedente. Fazia um escândalo com bobagem, com leite condensado, vocês imaginem com um troço desse. Mas como é o Lula, dão aquela puxadinha de orelha, dizem que não pode e tal, mas daqui a cinco minutos o assunto volta a ser as joias. As joias. Aí vem o Flávio Dino atrás e concorda. Diz que tem que ser assim também. E completa com uma das maiores fake news que eu já vi na minha vida. Ele dizendo que nos Estados Unidos o voto dos ministros da Suprema Corte de lá, os votos são secretos. Mentira. Desde lá vai. Não vai ter uma agência de xerecagem pra meter um carimbo deste tamanho na testa do Flávio Dino. O que acontece lá é diferente. Eles se reúnem e a decisão é proferida em conjunto. Mas depois os votos dos ministros, votos individuais são abertos pra sociedade. Quem não se lembra daquele caso da ministra que tinha acabado de ser indicada pelo Trump e votou a favor daquela treta lá das eleições? Aquela mulher que tem cinco, seis filhos que foi um trabalho tremendo pro Trump colocá-la lá. E ela foi lá e votou contra o Trump. Por quê? Porque o voto é aberto. A decisão é divulgada, mas depois o voto é discriminado. Então ele mente. Mas aí no mesmo dia ele vai além. E ele dá uma declaração que, gente, todo mundo já sabia que era isso que estava acontecendo, mas quando eles chegam ao ponto de falar isso sem fazer nenhuma questão de esconder, é porque é ditadura, galera. Nós já estamos em uma. O Dino disse que a Polícia Federal trabalha em prol da causa do Lula. Aí depois ele tenta emendar de que é a causa do Brasil. O que é a causa do Brasil, Flávio Dino? Você, por acaso, tem procuração das duzentas e sei lá quantos milhões de pessoas pra dizer qual é a causa do Brasil? A causa é de vocês. a causa é da esquerda, é do comunismo, é do PT. A causa do PT não é a causa do Brasil. Até porque a maior parte das pessoas que votaram no Lula nem sabem que causa é essa. Nem sabem no que se meteram. Muita gente aí no escuro ainda. E aí você fala, mas Ed, com a surpresa, todo mundo sabe que o Dino manda e desmanda na Polícia Federal. Você ainda fala sobre isso o tempo inteiro. Quem não assistiu a um vídeo que na capa tem escrito revelações, tô colocando a capa aí em tela inteira pra vocês verem, acabou esse vídeo, vão lá e assistam. O atual diretor-geral da Polícia Federal foi o chefe de segurança do Lula durante a campanha. O Flávio Dino, vou mostrar isso daqui a pouquinho pra vocês, tem acesso a informações de relatórios de inteligência da Polícia Federal. Aí vocês se lembram, eu trato isso em detalhes nesse outro vídeo, tá? O Ramagem não pôde assumir a diretoria-geral da Polícia Federal por quê? Primeiro, seria próximo do Bolsonaro por ter sido chefe de segurança dele durante a sua campanha, mesma coisa que o atual Andrei fez durante a campanha de 2022 para o Lula. E por que o Bolsonaro queria acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal? O que é comum você ter acesso a relatórios. Eu vou fazer essa diferenciação aqui pra vocês. Aí o Moro fez essa denúncia, o Morais foi lá e proibiu o Ramagem de assumir a diretoria-geral da Polícia Federal. O Bolsonaro acatou naquilo que foi um erro pra mim, tá? Naquilo que foi um erro pra mim. Vamos ver aqui uma matéria, um trecho de uma matéria da Veja, essa que tá aí no canto da tela, em que eles tratam dessa situação, tá? Depois a gente vai comparar com a situação presente. Bolsonaro também nunca escondeu sua insatisfação com os dois inquéritos que concluíram que Adélio Bispo, autor do atentado à faca que o presidente sofreu em campanha de 2018, agiu sozinho. Abrindo um parênteses aqui, assistam outro vídeo, Revelações na Capa. E aí vocês vão ficar sabendo, se vocês não assistiram ainda, que o delegado do caso Adélio, aquele que disse que ele era um lobo solitário em dois inquéritos, hoje é diretor de inteligência da Polícia Federal. Inclusive, a divisão dele foi responsável por aquela operação de busca e apreensão contra o Frederico Assef, ex-advogado do Bolsonaro. E ele é um em carne amigo pessoal do Sr. Andrei, o atual diretor-geral da Polícia Federal. Vamos continuar aqui. Na reunião que precedeu a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o presidente se queixou que não recebia informações do órgão. Atenção, tá? Abre aspas para o Bolsonaro. Tenho a PF que não me dá informações. Ex-Bravejou em 22 de abril de 2020. Não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. Fecha aspas. Já vou explicar para vocês o que ele quis dizer com isso. Essa fala e as acusações de Moro renderam processo sobre interferência no STF. Pois bem, qual era a interferência de Jair Bolsonaro? Insatisfeito com o funcionamento da Polícia Federal, que é subordinado ao Ministério da Justiça, que por sua vez, obviamente, é subordinado ao presidente da República, ele trocava superintendências. Este cara aqui, esse delegado, não está fazendo seu papel. Eu não estou gostando da atuação dele. Então, eu vou trocar esse cara. Vou colocar outro cara. Vou colocar outro delegado no lugar dele. É um direito do Jair Bolsonaro. quando a Veja diz Bolsonaro trocou diretores mais do que Michel Temer, Dilma Rousseff e Lula somados. Gente, é uma prerrogativa dele constitucional. Se ele tivesse um diretor-geral como tem o Lula hoje, ele nunca trocaria. Isso é, mais uma vez, a prova de que ele nunca teve a Polícia Federal a seu serviço. E ele nunca quis isso. Já o Lula hoje tem um amigo pessoal como diretor-geral. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Sete viagens internacionais com o Lula. Juntinho dele. Amigo pessoal do Lula. É o diretor da Polícia Federal. Essa que o Dino diz que trabalha a serviço do Lula. Mentiu? Não. Por quê? Porque não tem vergonha. Agora vamos ler alguns trechos dessa matéria aí da Folha de São Paulo só pra confirmar tudo isso que eu tô falando pra vocês. eles tão falando aí, pessoal, a respeito do Dino tendo acesso a investigações, relatórios de inteligência da Polícia Federal. Semanas depois, a Polícia Federal prendeu um dos suspeitos, é o caso Marielle, tá? E o titular da pasta anunciou a delação premiada de outro envolvido no crime. Após a ação policial, Dino deu uma entrevista e afirmou que é certo que, nas próximas semanas, provavelmente, haverá novas operações. O fato de Dino ter dado informações sobre o caso que não são públicas reforçou a avaliação de uma ala da Polícia Federal de que o comando da corporação tem mantido uma relação próxima com o núcleo do governo e em sintonia com o Palácio do Planalto. A PF, por sua vez, afirmou sobre antecipação de informações do caso Marielle que Dino tomou ciência do resultado das apurações até então, bem como daquilo que se tornou público da operação. Eu acho que agora ficou claro, né, pessoal? O que está acontecendo e o que não acontecia na época do Jair Bolsonaro. Porque uma coisa importantíssima que as pessoas façam essa diferenciação é você ter acesso a relatórios de inteligência sobre operações que já aconteceram sobre as quais você não tem poder de influência algum porque já estão no passado e você interferir em operações que estão acontecendo ou que nem começaram ainda, como o próprio Flávio Dino diz que a Polícia Federal está a serviço do Lula, da causa do Lula. Se é pra falar sobre relatório de inteligência de coisa que já aconteceu, tá aí na matéria. Isso, meu amigo, isso aí é o pão no café da manhã do Flávio Dino. Ele sabia de tudo que estava acontecendo sobre a operação da Marielle. Então, pessoal, é importante que as pessoas percebam isso, entendam isso, que durante quatro anos Bolsonaro apanhou pelo que não fez. Trocou o diretor da Polícia Federal. Trocou várias vezes. Por quê? Porque não estava satisfeito com o desempenho do cara. Agora, o Lula não precisa fazer isso. Tem o camarada dele lá que faz tudo que ele manda. Pra que ele vai trocar? Estabilidade boa essa, né? O Brasil viveu uma mentira durante quatro anos. Aliás, eu vou além. A direita brasileira conseguiu a proeza de ser oposição em seu próprio governo. Não que ela tenha feito oposição ao seu governo. mas ela tinha tão pouco poder tão pouco poder que atuava como oposição sempre na defensiva porque não deixaram Jair Bolsonaro governar. Narrativas mentiras propagadas pela imprensa e uma por uma uma por uma vão caindo pelo caminho. E mesmo assim a quadrilha permanece no poder. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.